Cara, boa pergunta. Sou mesatenista paralímpica da classe 2. Eu fico olhando pra você ou olho pra câmera? Azul. Arroz e feijão. Mundial de 2018. Foi inédito pro Brasil, né? Consegui ficar em segundo, então foi o auge da minha carreira. Cara, eu tenho vários, mas hoje eu posso falar que é o meu técnico, o Adilson Toledo. Acho que hoje o meu melhor amigo aí é ele, ó. Conheci o tênis de mesa em 2013, numa feira chamada Reapec. Futebol. Sou corintiana. Nossa, ficou inesquecível. Ah, eu vou falar da minha banda favorita, que é a turma do Pagode, que me marcou bastante. The Walking Dead. Portugal. Ser campeã paralímpica. Desafiando os gigantes. Ai, o cor do Guga. O Guga foi um livro bem marcante pra mim. Uma música. Sonhar, do MC Gui. Tanto bonito, né? Sim. Ela assim. Sonhar, nunca desistir. Ter fé, pois faço não é nem vai ser. Tentar até se esgotar as suas forças. Que continuem me acompanhando aí, que ano que vem vai ser um ano de muitas emoções. E continuem torcendo pra mim. Se Deus quiser, toque aí. Vai ser um ano muito bom pra todos nós. Para rendimento, é tênis de mesa. Mas pode me chamar de... Ping Pong. 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 Prazer. E aí, galera, beleza? Eu sou o Gustavo Yocota. E eu sou o Gustavo Minami. Hoje, a gente foi convidado aí pela CBTM pro desafio do Berpong aqui com a raquete de tênis de mesa. Fala, galera. Nós somos o Atletismo Paralímpico, que hoje a gente vai desafiar o pessoal do tênis de mesa na mini... Bambu, 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 bambu.